Música Qual é a importância dessa feira aqui da cidade de Itacuranga para a região e a economia em si, do município? Olha, ela hoje representa uma economia magnífica, porque nós acolhemos aqui vendedores do centro-sul, do estado, do leste, do oeste. Nós temos aqui hoje vendedores de Itabaiana, Lagarto, Estância, Maruim, São Cristóvão. E é um centro que hoje você encontra de tudo, você encontra aqui na feira Itacuranga. O que você precisar nós temos aqui. Muito bem. Agora assim, como era a feira antes... Música Música